Gente, esse filme é muito perfeito, eu quero ver. Todo mundo fala que é muito bom. Gente, vai ter o novo Era do Gelo. E não fala quando, mas é aqui em 2016. Ai, eu não tinha um joelhito. Eu vou ter comidinha pra vocês, bem quietinho. Ficar com saudade, meu filho. Eu vou ter comidinha pra vocês, bem quietinho. Eu vou ter comidinha pra vocês, bem quietinho.